Sabe quando você tá jogando o seu jogo preferido, no seu videogame preferido, mas você sente que o joystick não entrega a performance que você quer? Você acaba perdendo porque seu dedo tá deslizando lá no joystick? Ou você jogou errado? Fica comigo nesse vídeo que eu vou te dar uma dica muito top e você vai gostar bastante. Vem comigo! Fala amiguinhos! Mais uma vez, muito obrigado por vocês estarem assistindo o meu vídeo aqui no canal Júlio Molusco. Eu sou o Júlio César, que vos fala sempre trazendo alguma coisa diferente aqui, alguma coisa tentando sair da mesmice do YouTube. Então, o objetivo de hoje é falar de uns carinhas aqui que eu sempre utilizo nos meus joysticks. Se você não conhecia meu canal, se você tá assistindo pela televisão, como muita gente faz hoje, aponta a câmera do seu celular pro QR Code que tá aparecendo aqui, ó. Você já vai cair com o link diretamente lá no meu canal. Se você gostar, se inscreve que eu tô sempre falando de tecnologias, fazendo alguns reviews e falando de assuntos variados que eu chamo de afins, beleza? Beleza? Então, fechou. Hoje vamos falar sobre capas e grips. Jogue melhor e tenha mais desempenho aí no seu controle, beleza? Então, eu vou ter que mudar a câmera aqui, porque mudando a câmera eu consigo mostrar melhor pra vocês aqui, ó, algumas coisinhas que eu utilizo. Vamos lá. Bom, aqui na mesa eu tenho esse carinha aqui, é uma capa da Adobe, já vou falar sobre ela daqui a pouquinho. Eu tenho aqui o meu controle do PlayStation 4. Tá aqui o meu controle bonitão, novinho, bem conservado. Eu tenho aqui um controle recente que eu comprei, que utiliza uma bateria interna da Power A. Se caso você não assistiu o vídeo anterior da base de carregamento da Power A, bateria durando 20 horas, hein? Assiste, vale a pena. Bom, o que eu quero mostrar aqui é o seguinte. Quando você compra um controle, tanto faz Playstation, Xbox ou até mesmo Nintendo Switch, se você analisar bem, esses analógicos aqui, por si só, eles já trazem um certo conforto. Porém, dá pra você trazer uma melhoria ainda melhor pra esses analógicos, a partir do momento que você consegue investir melhor também no joystick. O que eu quero dizer com isso? Se você tá aí na sua casa agora, pega seu controle. Eu sempre tenho esse tipo de problema. Pega seu controle agora e vê se você se sente confortável jogando aí no seu PlayStation 4 ou no seu Xbox. Eu te garanto que depois que você comprar uma dessas capas aqui, a sua mentalidade vai mudar completamente. Outra coisa que eu tenho que passar pra vocês aqui é sobre esses grips aqui. Não sei se vocês olharam que aqui em cima da bancada tem um monte de capinha. Essas capinhas é melhor até mesmo que, assim, melhor, muito, muito melhor você jogar com elas do que sem. A partir do momento que você escolhe um grip certinho, que eu vou ensinar pra vocês aqui no vídeo a comprar um grip correto, você não vai querer jogar mais sem os benditos grips. Bom, enfim. Aqui, eu tenho esse modelo que eu deixo bem claro pra vocês que eu não recomendo. Esse modelo de grip aqui, eu não recomendo pelo seguinte. Primeiro, ele tem umas bolinhas no meio do próprio grip, né? E um círculo colorido lá, que é só de enfeite, mas que não ajuda tanto. E ele costuma sair bastante do analógico. Então, se você tá jogando um determinado jogo, um FPS, um jogo de corrida, um RPG, mesmo num jogo mais lento, um jogo que não exige tanto movimento rápido do controlador, ou seja, você, ele acaba te deixando na mão, ele sai. Então, eu não recomendo esse tipo de grip. Então, se você for comprar, esquece, não compra esse modelo. Um modelo que eu recomendo bastante, são dois modelos, na verdade, né? Tem colorido também. Tem esse daqui, ó. Que ele tem círculos no cantinho do grip, ó. Bem lá no finalzinho dele, você vai ver que tem umas bolinhas. A partir do momento que você coloca ele no seu analógico, você consegue ter um conforto melhor aqui no meio. E o seu dedo não fica deslizando à toa, por conta dessas bolinhas. Ele não fica saindo fácil. Ele é bem mais robusto, digamos assim. E eu indico ele bastante pra quem joga FPS, né? Ou pra quem gosta de jogar algum game que seja um pouco mais ágil. Um jogo de corrida, por exemplo. Forza. Então, recomendo muito esse tipo de grip aqui. Esse azul... Aqui, ó. Deixa eu tentar colocar ele em cima do controle. Esse azul aqui, ó. E esse preto só mudou a cor. Porém, ele é um pouquinho menor, ó. Se for comparar... Deixa eu pegar da mesma cor. Se for comparar os dois aqui, ó. As bolinhas deste modelo aqui, elas são mais próximas do centro. E da outra é um pouco mais afastada. Essa bolinha aqui é um pouco... Esse grip, ele é menor. E esse daqui é um pouquinho maior. Os dois têm a mesma performance no meu ponto de vista. Porém, eu gosto de jogar bastante com essa daqui. Porque se você analisar bem, as bolinhas dela é um pouco mais alta. Não sei se a câmera vai pegar, mas... Eu falando assim, não sei se... Se a câmera pega. Mas o conforto dela é maior. Então, recomendo fortemente... Essas que têm uma rolinha um pouquinho mais próxima do centro do grip. Tem ela na cor azul também. E eu só tenho esse modelo azul porque eu comprei uma capinha ali do Xbox, de silicone. Que também veio de brinde. Esses grips aqui que eles chamam lá nos Estados Unidos de thumb grips. Alguma coisa relacionada a apoio para os dedos, né? Então, eu vou deixar essa daqui de lado. Já falei dela. Tem esses modelos aqui também da Control Freak. Geralmente, eles são feitos de borrachos. Outros ali são de silicone, né? Esses daqui, eles são bem antigos. Usei por muito tempo no meu Xbox 360. E esse modelo aqui, ele é muito liso. Mas ele não ficava desconfortável, né? Muito pelo contrário. Ele trazia uma certa aderência. Só que, como você pode ver aqui no final. Teve um momento que eu tive que passar cola aqui no fundo. Justamente porque no controle do Xbox 360, ele ficava saindo. Então, acredito eu que se colocar nesses controles mais atuais, ele vai sair também. E o procedimento de instalação dele é bem simples. Vou mostrar daqui a pouquinho. Esses outros modelos aqui são personalizados. Então, você tem aqui Pirata, Batman, que são esses modelos assim, ó. Tem também do Capitão América. Bem legalzinho também. Homem-Aranha ou Miranha, como algumas pessoas preferem chamar. Miranha. Tem também Homem de Ferro. Tá aqui, ó. Esses modelos que são desenhados, e eu não indico pra quem joga FPS, porque dependendo do desenho que tem aqui, ele vai escorregar da mesma forma. Então, se fosse, por exemplo, pra escolher jogar sem esse carinha aqui, né, num jogo de FPS, ou jogar com esse carinha aqui. Eu preferia jogar com, porque você jogando sem, diretamente do jeito que tá aqui, você não vai ter a mesma performance. Então, eu indico você usar algum tipo de grip que traga uma performance de aderência pros seus dedos, né. Então, eu uso bastante esses modelos aqui desenhados em jogos de RPG, que são que eu jogo bastante, né. E também jogos de aventura. Agora, quando eu vou jogar FPS, ou algum jogo de corrida, eu troco eles e coloco esses modelos aqui que tem a bolinha. Então, se eu vou jogar Forza, Gran Turismo, Call of Duty, entre outros jogos assim, que precisa de movimentos rápidos, aí eu vou utilizar esses daqui. Beleza? Uma outra coisa que eu acho importante, deixa eu pegar outra capinha aqui, são essas luvas de silicone, ou capas de silicone que você compra no mercado livre, que ela vai trazer um conforto ainda maior na hora que você estiver jogando. A câmera tá dando um foco aí, porque o produto ele é preto, e ela tá tentando ajustar o balanceamento das cores. Então, aqui, ó, por que que eu indico bastante esses modelos assim de silicone? Esse modelo aqui, na hora que você for comprar, dá uma olhada no site, se tem alguma foto que mostre essas bolinhas aqui pra fora, e não pra dentro, né. Essas bolinhas aqui pra fora, se você prefere, soa bastante, transpira bastante, eu indico bastante ela, porque assim, ela vai deixar um pouquinho, ligeiramente, o seu controle maior e mais confortável. E sua mão não vai ficar escorregando, vai virar totalmente um outro controle. Agora, se você é do tipo de RPGista, eu não sei porquê, mas eu jogo muito RPG assim no Xbox, né. Então, essa capa aqui de silicone, é uma capa da marca Adobe, ela é silicone, porém, as bolinhas dela são pra dentro, ó. Então, se você transpira muito, eu não indico muito ela, porque ela acumula um pouco de suor, só que mesmo assim, ela permite sua mão respirar, você consegue jogar de boa, e mesmo assim, ela vai trazer um conforto, você vai ter uma habilidade melhor aí pra jogar. Agora, instalando ela no Xbox, no controle, né, vai ser mais ou menos assim. Você pega ela aqui por cima, e vai começar colocando aqui, ó, os apoios. Aí você coloca com cuidado, porque na frente o analógico pode danificar. Então, você começa a levantar ele aqui, e direcionar ele pro furo do analógico. A mesma coisa você vai fazer com o outro. Pode puxar tranquilo aqui nessas partes maiores, porque ela é projetada pra isso, tá? Sempre começa pela parte de baixo, e tomando cuidado com o analógico. Então, sempre observa lá na frente, e vai alinhando. Então, tá aqui, ó. Vou colocando ele aqui, puxei, pronto. Você viu que já virou um outro controle, com uma pegada diferente, mais confortável. Não impede você de jogar, muito pelo contrário, te dá um conforto bem legal. Agora, se você usa a base de carregar, controle, aquelas bases que eu utilizo bastante aqui nos meus vídeos, né? Você tem que tirar essas capas pra ele poder carregar melhor, porque senão, às vezes, não dá contato e ele não carrega. Já pra você poder colocar os grips, né? É simples. Você escolhe aqui o modelo. Vou colocar aqui de volta o grip que eu tava jogando o Forza. Você pode pegar ela, o grip aqui, ó. Abrir só um pouquinho, desse jeito. Meio que você vai inverter ela. Eu fiz assim, ó. Ela tá aqui. Eu inverti ela. Coloquei em cima do analógico. E soltei. Pronto. Fechou. Aí é só você apertar aqui nas laterais e olhar pra ver se ela não tá fora do local. Aqui eu sei que ela já ficou firme. Eu ouvi um barulho de vácuo. Da outra forma eu posso colocar aqui também. Se você quiser misturar as cores, você também pode. Fica até legal. Opa. Essa daqui não pegou. Não abri direito. Então vamos abrir aqui de novo. Prontinho. Ela abraçou aqui o analógico. Então, olha a diferença que dá. Olha só o tanto de área que você tem de apoio aqui. E não tem como o seu dedo ficar escorregando assim por conta de suor. Já o outro aqui, ó. Essa capa aqui, ela é de borracha e tem versões dela siliconadas, né? Com esses pegadores aqui maior. Eu não sei porque eu já tive vários controles de PS4. Eu tive um preto, tenho esse branco. E eu nunca consegui jogar nenhum jogo com ele assim, sozinho. Então eu sempre achei o controle muito desconfortável. Depois que eu conheci esses tipos de case aqui, essas luvas, né? De silicone, eu passei a utilizar e eu consegui jogar tranquilamente. Então o processo de inserção delas é a mesma. Começa por baixo aqui. E você vai direcionando aqui, ó. Abrindo ela, que ela é bem maleável. Tomando cuidado com os analógicos, né? E vai moldando ela aqui no joystick. Prontinho. Agora é só alinhar aqui do outro lado na parte de cima. Fechou. Aí você pode alinhar aqui, ó. Ela não atrapalha o jogo. Ela te dá um conforto melhor. Olha como fica o joystick com ela. Ele fica ligeiramente maior. Nada que vá atrapalhar a sua forma de jogar. Você não vai perder acesso a nenhum botão. É só você alinhar direitinho, ó. Botão share, botão opção, os controles aqui. Você não vai ficar prejudicado. Vai estar tudo acessível ao normal. E você, como eu tô jogando Tales of Spiria aqui no PS4, eu vou colocar aqui um outro grip. Vou colocar aqui o do pirata. Então, mesma coisa. Eu vou puxar ele aqui, ó. Coloquei. Os do PS4, o analógico dele é um pouquinho menor. Então, você tem que olhar por baixo pra ver se encaixou. Ele encaixou legal. Mesma coisa eu faço com o outro, ó. Eu abro tudo ele assim, ó. E posiciono. Apertando ele pra baixo. Prontinho. Tá colocado. É outro controle. Muito mais confortável. Ele te dá uma segurança, uma confiabilidade na hora que você for jogar bem melhor. E você pode até brincar. Às vezes você pode colocar um desse daqui, por exemplo, do pirata. E o outro do Capitão América. Você que decide, você pode colocar um mais liso num joystick. E um outro mais aderente no outro. E assim por diante, tá? O analógico do PS4, ele é sempre um pouquinho mais chatinho de colocar. Mas dá pra colocar da mesma forma. Então, você que decide. Esse do Capitão América, que ele é ligeiramente mais levantado. Eu vou deixar. Ou tentar deixar uns links ali onde que eu comprei. Geralmente tem no Mercado Livre, né? Eu sugiro vocês a comprarem aí por menos de 15, 20 reais. Porque não vale a pena você comprar um só. Por um preço alto, né? Então, às vezes vale a pena você ir numa loja de games que trabalha com isso. Todos eles são alto relevo. Eles vão trazer essa aderência melhor. E uma jogabilidade bem melhor. Beleza? Nesse quesito, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É um vídeo simples. Pode até parecer, ah, é uma coisa besta. Mas se você comprar, faz uma experiência. Não é cara uma capinha dessa. Compre uma capinha de silicone. Da sua preferência, tá? E uns grips que você achar legal. Das dicas aqui que eu te falei. E joga. Depois você deixa aqui no comentário o que você achou. Foi melhor? Você consegue agora jogar o mesmo videogame que você tem sem essa capinha e sem os grips? Consegue? Eu não consigo mais. Então hoje, se eu for comprar uma nova plataforma, um novo videogame, tem que ter capinha para os controles e vai ter que ter grip também. Se não, eu não consigo jogar corretamente. Beleza? Valeu? Obrigado por você estar assistindo esse vídeo até aqui. Se você gostou, deixa o seu like. Isso vai me ajudar bastante a crescer no YouTube. E futuramente, isso vai me ajudar a trazer mais conteúdos diferentes aqui no canal. Beleza? Valeu! Fui! E aí Legenda Adriana Zanotto